Música Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada acabou de ser as notas do patch da atualização de conteúdo da versão 10.20 Então vou ler as novidades aqui para vocês Battle Royale, quais são as novidades? A armadilha Zap, que já tinha sido anunciada na aba de notícias Esse item eletrizante choca inimigos com seu poder e jogadores com sua inovação Ele criou uma armadilha que se anexa aos dois lados de uma superfície Então o trailer do item eu coloquei no início do vídeo para vocês olharem Ilha Flutuante A Ilha Flutuante está de volta e trouxe um motel com ela Dois locais do passado retornam de uma só vez Então como eu comentei nessa última semana A Ilha Flutuante voltou hoje no mapa ali perto de Campos Fatais Armas e itens Adicionamos armadilha Zap Esse item é um consumível lançável E ocupa um espaço do inventário Então como eu disse ontem, essa armadilha Não fica naquele espaço normal Onde tem jump, fogueira e tudo mais Que você pode pegar quantos você quiser Na verdade ela fica na mochila e tem um limite Para você estar pegando por slot No impacto o objeto lançado instala uma armadilha de dano nos dois lados de uma peça de construção No impacto com o terreno o item constrói uma parede automaticamente Instalando uma armadilha de dano nos dois lados da parede Olha só que interessante As armadilhas eletrocutam jogadores inimigos que estejam a no máximo um quadrado delas Dano de 50 As armadilhas tem um tempo de instalação de 1 segundo Antes de poderem ser acionadas Após o acionamento As armadilhas tem um atraso de 0,5 segundo antes de disparar Após o disparo As armadilhas tem um tempo de recarga de 2 segundos Antes de poderem ser acionadas novamente Raridade épica da cor roxa Encontradas em saques de chão Baús, máquinas de vendas Entrega de suprimentos e lhamas Caem pilhas de 2 e limite de pilhas de 4 Então vamos ver se a galera vai gostar dessa nova armadilha ou não Jogabilidade Ilha flutuante A ilha flutuante voltou e está percorrendo o mapa lentamente Então manos Ela vai voltar a circular pelo mapa Assim como na sexta temporada Apesar de desconexa da ilha principal Ela pode ser acessada usando o seu vórtice de baixa gravidade Resumo Dos ajustes do dia 27 de agosto Removemos o som do superaquecimento da metralhadora giratória Dos ajustes do dia 28 de agosto Fizemos mudanças na constant turbo E do servidor no dia 29 de agosto Resolvemos um problema em que os nomes dos PIs Pontos de interesse não apareciam no mapa E Z-C-U-E-R-A-Z-31-S-E-R-P-N-A Z-A-P-O-I-O-N-O-B-L-E-D-Z-N-A-S-C-O-I-E-K-E-M-B-U-T-A-L-A Acho que é essa parte que eles esqueceram de traduzir ao português E também é claro que tiveram novidades no modo criativo e no modo salve o mundo No modo criativo as principais novidades são essas aqui Estrutura pré-fabricada da prisão Perfeita para jogos de fuga de prisão e mais E também estrutura pré-fabricada da fábrica de descargas Devido às suas ideias mais privadas Mano, será que esses locais vão voltar no mapa? Agora que eles apareceram no modo criativo Olhem só que parada interessante E no modo salve o mundo olhem só O Atira Nozes Pega Estrada Parte 2 Nessa semana ajude o Atira Nozes a chegar novamente à estação de rádio Para transmitir a música do verão Carregue a van e reúna seu grupo Pois está na hora de pegar a estrada com uma nova tarefa semanal E pistola toca-fitas portátil Mande as carcaças para o lado B com a pistola toca-fitas portátil Disponíveis na loja Disponível na verdade na loja semanal, ok? Então manos, essas foram as principais novidades no modo criativo do modo salve o mundo E eu também li aqui para vocês todas as novidades do modo battle royale Como foi apenas uma atualização de conteúdo Chegou apenas um novo item E também uma mudança no mapa Aqui no caso é Ilha Flutuante E mesmo assim, deixe nos comentários Se você aparentemente gostou dessas mudanças ou não, ok? E se você gostou do vídeo Deixe aquele like maroto Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E é claro, mande para um amigo seu Para ele perceber de todas essas novidades aqui Da atualização de hoje Aí no Fortnite Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui